E olha, faltam 12 dias pra tão esperada a liberação da ponte Ercílio Luz na capital e hoje acontece uma etapa muito importante, por isso a gente vai ao vivo até lá onde está a repórter Graziane Ubialli pra saber como que vai funcionar esse teste de capacidade, né Grazi? Já tá aí no movimento, conta pra gente, boa noite. Boa noite Bruna, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, como vocês podem ver, olha só, aqui atrás já está o governador, ele acabou de chegar aqui na ponte, portanto a gente já está seguindo aqui adentro da ponte Ercílio Luz, que daqui a pouco vai passar por um teste bastante importante, né, onde vai testar aí a estrutura, se vai dar conta de suportar ou não o peso causado pela questão, né, do tráfego de veículos, de ônibus, enfim, o que for liberado pra ser utilizado aqui na ponte. Esse teste, Bruna, vai ser colocar então ao mesmo tempo 48 caminhões enfileirados em cima da ponte, cada um deles pesa 20 toneladas, isso junto vai dar 960 toneladas, é quase 1 milhão de quilos, muita coisa. Segundo os engenheiros, isso equivale aí a mais de 80% da capacidade da ponte, né, até porque dificilmente nós vamos ter uma situação como essa, quando 48 caminhões ficarão parados aqui em cima, então é um teste extremo mesmo. Lembrando que assim que for finalizada toda essa etapa de teste, ainda vai faltar algumas coisas, né, conclusão de pintura, os guarda-corpos, sinalização, mas enfim, esse teste vai acontecer ainda hoje, agora o governador vai conversar aqui com a imprensa, vai explicar como é que vai funcionar esse teste e logo depois começam então alguns caminhões, vocês já vão poder observar aqui, o César vai mostrar pra gente, alguns caminhões já estão aqui na entrada da ponte, né, nessa primeira parte, não estão lá no vão central, então o teste vai funcionar em três etapas, primeiramente vão ficar 12 caminhões lá no vão central, depois vão entrando mais 10 caminhões de cada lado, quando ficarão então 32 caminhões sobre a ponte e ao final de tudo, lá por volta das 4 horas da manhã, então 48 caminhões estarão sobre a ponte pra fazer esse teste aí e mostrar que de fato a ponte Ercílio Luz vai estar preparada ou não para receber então de vez o tráfego aqui, o trânsito, né, aqui por ela. E a gente vai seguir aqui acompanhando tudo, Bruna, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações pra vocês. Obrigada, Grazi, fazendo uma maratona aí junto com o governador, passando já por uma parte da ponte, mostrando ali que tem algumas carretas posicionadas, daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo direto da ponte Ercílio Luz com a Graziane Biali pra trazer mais detalhes, porque agora tá acontecendo toda essa movimentação, a imprensa tá lá reunida, o governador já tá fazendo esse passeio por cima da ponte, e aí sim a gente vai poder acompanhar e ver quem sabe o início, né, dessas carretas passando pela ponte, o que deve ser esse primeiro teste de capacidade, que é muito importante, hein.